Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tô vendo muitas pessoas aqui na internet buscando informações sobre o Insuglico. As pessoas estão querendo saber se ele realmente funciona, se é um produto confiável, se ele realmente dá resultados, né? Bom, eu tenho duas coisas importantes para falar para você nesse vídeo, tá? A primeira é que você só deve comprar esse tipo de produto pelo site oficial, tá bom? Porque senão você pode estar colocando a sua saúde em risco, pode estar comprando um produto falso que não vá dar resultados que você deseja, tá bom? Outra coisa, só pelo site oficial você tem garantia de compra do produto, você tem garantia de entrega do produto, tá? Se caso você usar o Insuglico e por qualquer motivo não gostar ou achar que não deu resultados que você desejava, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eles vão devolver todo o seu investimento, tá bom? E isso é muito bom, porque aí a gente pode confiar mais no produto deles, né? E a segunda coisa é o mais importante, que é você ouvir o depoimento das pessoas que já utilizaram esse produto e das pessoas que utilizam, né? Só eles podem falar para a gente se realmente o Insuglico funciona, se ele realmente dá os resultados que a gente deseja, né? Então, confere aí outros depoimentos de outras pessoas que também usaram o Insuglico. Eu recebi três frascos aqui de tratamento, certo? E eu estava com diabetes alto, certo? E estava com 250, né? Aí eu comecei a tomar, já faz três dias, né? E o resultado é que está dando, né? Porque eu nem imaginei que não ia dar o resultado, mas está super legal. Eu estava com 250, agora eu estou com 190, né? E eu acho que eu tomando mais vezes, com certeza ele vai abaixar, certo? E eu fico grato por você ter enviado para mim, né? E muito obrigado. E dando tudo certo, com certeza eu vou pegar mais, tá? Obrigado. Bom, eu espero ter te ajudado nesse vídeo, tá? Eu espero ter te ajudado a escolher o melhor medicamento para você. Se você tiver interesse em conhecer melhor o Insuglico, aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário vai ter o site oficial dele, tá bom? Depois que você comprar e usar o Insuglico, volta aqui nos comentários e comente como está sendo a sua experiência com ele, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Tamo junto e um forte abraço!